Novena de São Benedito Oração Inicial Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Benedito, humilde Filho de São Francisco, Deus vos escolheu e predestinou para tão alto grau na santidade. Vos enriqueceu de graças e de dons prodigiosos, a fim de confundir os orgulhosos deste mundo e revelar o quanto gosta de exaltar os humildes e os pequenos. Vós, que nesta vida fostes um ser afim de amor divino, um anjo de pureza, um coração sempre voltado para os pobres e os desgraçados. Vós, que curastes os enfermos em milagres estupendos, convertestes os pecadores e fostes um modelo de oração de penitência. De intensa vida eucarística e devoção a Maria. Glorioso São Benedito, aqui estamos aos vossos pés, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão. Valei-nos em nossas necessidades e aflições. Em vossa vida terrena ninguém recorreu a vós e foi desamparado. A todos socorrestes com milagres e prodígios da vossa imensa caridade. Agora no céu, o vosso poder é maior ainda para nos socorrer. Pede a Jesus, nos conceda a graça de vivermos conforme a lei divina e por Maria Santíssima, vossa e nossa mãe. A quem invocastes tantas vezes neste mundo pelo Santo Rosário, obtende-nos a graça que ardentemente vos pedimos. Peça agora a graça que tanto necessita. Se for conforme a vontade de Deus e salvação de nossas almas, valei-nos glorioso São Benedito. Vede a nossa aflição neste mundo do exílio. Cede nosso poderoso intercessor junto de Jesus e de Maria, e depois das tribulações desta vida. Mereçamos a graça das graças, a perseverança final e a felicidade eterna do paraíso, onde convosco iremos louvar ao Senhor por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Oração do sexto dia. Glorioso São Benedito, obediente e humilde pela vossa heróica e admirável obediência, que vos fez religioso perfeito, e que vos trazia sempre na fidelidade à regra de São Francisco, e numa observância tal que vos tornou um modelo de verdadeiro religioso. Dai-nos que, sempre obedientes aos legítimos superiores, vejamos neles, como vós, os representantes da autoridade divina. Livrai-nos de todo espírito de revolta, de toda soberba, e que saibamos obedecer sempre com alegria e espírito de fé. Agora reze conosco um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma oração de glória ao Pai. Oração breve. São Benedito, fazei nosso coração semelhante ao de Jesus, que obedeceu até a morte e morte de cruz. Que assim seja. Amém. Que a paz sempre esteja conosco. Que a paz sempre esteja conosco. Que a paz sempre esteja conosco. Agora reze conosco um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma oração de glória ao Pai. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e pelos séculos e séculos. Amém. Oração breve. São Benedito, aumentai e sustentai a nossa fé. Que assim seja. Amém. Oração final. Querido São Benedito, bem sabeis quanta confiança temos em vossa valiosa intercessão junto de Jesus e de Maria Imaculada. Aqui estamos aos vossos pés para vos pedir uma graça. Peça agora novamente a graça que tanto necessita. Se for conforme a vontade Santíssima de Deus, para o bem e salvação de nossas almas, vos rogamos, valei-nos nesta aflição. Podemos afirmar de verdade. Nunca se ouviu dizer que quem a vós recorreu deixasse de ser socorrido pelo vosso grande poder. Com esta confiança no poder de fazer milagres que Deus vos concedeu já nesta vida, aqui estamos para implorar com todo o fervor de nossas almas as graças espirituais temporais que conheceis serem necessárias à nossa vida. São Benedito, não nos desampares em nossas necessidades e aflições. Fazei que, ajudados por vossa proteção, possamos servir a Jesus e a Maria nesta vida e alcançar um dia a eterna bem-aventurança. São Benedito, rogai por nós. Amém. Se esta oração e mensagem tocaram no seu coração, deixe seu like para que elas cheguem a mais pessoas que precisam. Se é de seu desejo, siga o nosso canal para não perder nenhuma oração que vamos colocar aqui. E se você conhece alguém em especial que precisa ouvir estas orações, compartilhe com ela. Fique com Deus. Fique em paz.